No vídeo de hoje eu vou estar te mostrando como baixar e usar o aplicativo Placa Fip no celular. Pra isso a gente vai precisar seguir um passo a passo, eu vou estar mostrando todo o processo pra vocês, tá bom? Então, sejam muito bem-vindos aqui ao nosso canal, onde eu trago dicas diárias aqui pra vocês dos melhores aplicativos pra você fazer a instalação no seu celular. Bom, e hoje a gente vai estar instalando esse aplicativo chamado Placa Fip, tá bom? Vou mostrar pra vocês o processo de instalação e como usar esse aplicativo aí também. Pra isso você vai acessar a Play Store, vai digitar no campo de busca pelo nome do aplicativo, tá? Então você vai digitar aqui, ó, Placa Fip, ele já vai carregar o aplicativo aqui pra gente, ó. Ele é esse appzinho aqui, tem uma avaliação de 4.4 hoje. Pra você fazer a instalação desse aplicativo, você vai clicar em instalar. Se você tiver alguma dificuldade, algum problema na hora da instalação, coloca nos comentários pra gente poder estar te ajudando, beleza? E também não esquece de se inscrever, de ativar o sininho aí de notificação pra você ficar por dentro das nossas dicas e novidades aqui de aplicativos. Eu vou clicar em instalar pra poder fazer o download do aplicativo. Descendo aqui mais pra baixo, a gente tem uma pré-visualização de como é o aplicativo por dentro. Então, esse aplicativo você consegue, por exemplo, consultar a sua placa, a placa do seu veículo. Então você, por exemplo, ali, pode verificar se é uma moto, né? Então, se for moto, você seleciona a primeira opção. Caso seja carro, na segunda opção, e aí você vai verificar, consultar a sua placa, tá? E aqui ele vai trazer algumas informações, né? A situação da sua placa. Por exemplo, ele vai ter aqui, você tem o valor da tabela FIP, que ele mostra também. E aí você tem as informações da placa, do chassi, cor vermelha, licenciamento também, se tá tudo certo. E aqui na parte do carro, como vocês podem ver aqui, ele selecionou o modelo, seleciona aqui também se ele é a gasolina ou não, tá? Tem também a parte de caminhões e você tem a parte de tabela FIP aqui, tá bom? Deixa eu passar aqui mais pro lado. Você tem a parte do seu histórico de consulta que você fez, ok? Deixa eu voltar aqui, vamos abrir o aplicativo, tá? Download já concluído. O app fica aqui na área de trabalho, então tá aqui. E como que vai funcionar pra gente acessar a nossa placa aí do nosso carro, tá? Você vai clicar em cima do aplicativo, ele vai abrir o app pra gente, olha só. Beleza, aqui ele já carregou o aplicativo. Eu vou habilitar aqui, selecionar a parte do tutorial. E aí você tem aqui, por exemplo, motos, carros e caminhões. O que você vai fazer, tá? Você tem a parte de carros aqui, você vai selecionar aqui o campo, e aí você pode digitar a sua placa e clica na opção consultar. Seleciona aqui se é Mercosul, ele já muda ali também a imagenzinha, tá? Tá vendo? Olha só. Ele já personalizou ali o campo. E aí você consegue digitar aqui a sua placa, tá? E aí ele já vai trazer as informações pra vocês, tá bom? E aí basta você clicar em consultar. Basicamente, esse é o processo, tá pessoal? Se esse vídeo te ajudou, não esquece de se inscrever, não esquece de ativar o sininho de notificação. Tamo junto, aquele abraço, valeu e até o próximo vídeo.